Lê russi comunicado à imprensa, nebefossai russi-media, palácio presidencial, e a lorontolo, fulandesembro, tinang nekatak. Sefe Estado, decreta onestado a emergência da UALU, bafulang ida, a russi loronhat, fulandesembro, tinangri-jongrua, ruanulo, noremata, e a loronrua fulanzaneiro, tinangri-jongrua, ruanula, singhida, e a território nacional tomak. Comunicado neateten, estado a emergência se parcialmente suspende direitos da circulação internacional, liberdade de circulação na oficiação, residência na qualquer ponto e a território nacional, no direito da resistência. Além de autoridades públicas competentes, se impõem restrições necessárias para redução do risco da etnia, não executa medidas de prevenção no combate à epidemia, anessa distanciamento social, quarentena, suspeito de infecção, isolamento de moros no suspeito Sira. Confinamento domiciliar, uso obrigatório máscara, face liman, na distância física. Presidente da República, decreta estado a emergência, a fã em Parlamento Nacional e a loronatou o fulano dezembro, fulandesembro, fulandesembro, autorização para a renovação. Pedido do Governo da extensão estado a emergência, nin, tambaharei, a evolução preocupante da situação epidemiológica, na proliferação, caso o resultado do Covid-19, na beaumente e a nível regional, no nível mundial. Ter dado, se a Organização Mundial de Saúde, ia loron ida fulano dezembro, tinangri-humrua-rua nulo. Covid-19, hadaietona ba ema liu milhão nem nulo recintolo, no ramate ema liu milhão ida a rirumato sát. O rin loron, Timor-Leste, resiste a caso positivo ida, desde março tinangri-humrua-rua nulo. To o rin loron, ema nã entolo nulo recuperado, no laia ema ida a macmate. Lolita Cabral, titulí-viu, Jemen.